Eu me distraí! E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasck. E estamos aqui pra jogar, provavelmente, a última parte de Detroit Become Young. Lembra que se você gostar, você pode curtir, comentar e se inscrever. Pra continuar vendo gameplays incríveis como essa. E voltamos com o Connor agora. A vida do seu amigo está em suas mãos. É hora de decidir o que importa mais. Ele ou a Revolução? Não escuta ele. Tudo que esse bosta diz é mentira. Hum... Sinto muito, Hank. Isso nunca devia ter sobrado pra você. Não pense em mim. Faz o que tem que fazer. Garantir, convencer, convencer. Eu era igual a você. Achava que nada importava, exceto minha missão. Mas um dia eu entendi. Emocionante, Connor. Mas não sou o divergente. Sou uma máquina feita para cumprir tarefas. E é exatamente isso que vou fazer. Meu Deus. Chega de falar! É hora de decidir quem realmente é. Você vai salvar a vida do seu parceiro? Ou você vai sacrificá-lo? Ah, eu vou salvar o Hank. Tá bom. Tá certo. Você venceu. Tá certo. Que caralho! Porraça! Do impostor! Ai, errei Ai, ai, ai Quieto Puta merda Valeu, Hank Não sei como teria conseguido sem você Se livra dele, não temos tempo a perder Sou eu, Hank O verdadeiro Connor Um de vocês é meu parceiro O outro é um saco de merda A questão é quem é que Puta merda O que você está fazendo, Hank? Eu sou o verdadeiro Connor Me dá a arma e eu dou um jeito nele Não se mexe Eu acho que é o da direita, o podre Por que não pergunta alguma coisa? Que só o verdadeiro Connor saberia Onde nos conhecemos? O bar do Jimmy Eu fui a quatro outros lugares antes de achá-lo Fomos à cena de um homicídio A vítima se chamava Carlos Ortiz É a da direita, é o fake Ele transferiu minha memória Qual o nome do cachorro? É Sumo Sumo O nome é Sumo É claro que eu sabia Eu Meu filho, como se chama? Cole Ele se chamava Cole E tinha acabado de fazer seis anos na época Não foi sua culpa, tenente Um veículo derrapou no meio do gelo e seu carro capotou O Cole precisava de uma cirurgia, mas nenhum humano estava disponível E um androide teve que cuidar dele O Cole não sobreviveu É por isso que eu odeio os androides Você acha que nós somos responsáveis pela morte do seu filho? Ai, meu Deus Ele morreu porque um humano estava muito louco de rubric para operar Foi ele que arrancou meu filho de mim Ele e esse mundo onde o único jeito das pessoas se sentirem bem é com um punhado de pó Eu sabia sobre seu filho Eu teria dito exatamente a mesma coisa Não dê ouvidos a ele, Hank Eu sou o... E mundo? Aprendi muito desde que te conheci, cara Talvez tenha algum sentido Ou esteja vivo mesmo Talvez vocês é que tornaram o mundo um lugar melhor Ai, o Hank está do nosso lado, gente Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Bora começar a revolução Acorda Acorda Acorde, acorde Sim Foi isso que eu reparei O outro era muito... Acorde 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 Nossa, meu reflux está me corroendo aqui enquanto eu jogo isso, gente É muito nervoso, é muito nervoso Licença, o que está acontecendo? Controle aduaneiro Todos devem descer do ônibus Colaborem Caramba Cara Verificando temperaturas E agora? O que vamos fazer, Cara? Não tenha medo, ficaremos bem Não dá pra passar, Cara A gente sabe disso Eu vou dar um jeito Tem que dar um jeito de sair daqui Não podemos desistir Estamos muito perto Só o que importa agora é você e Alice Posso salvar vocês E agora, gente? Não, a gente vai dar um jeito Se for a única saída Que seja O que é que é que é que? Jerry? Próximo Você se arriscou para não salvar a Cara Se vocês duas precisarem Contem comigo O que é que tem ali? O que é que tem ali? Ah! Rose É a Rose Ah, merda Não vou demorar De onde vocês pensam que vão? Minha filha precisa usar o banheiro Que mundo Deixa a criança usar o banheiro Ela tem que trocar a fralda Tá toda cagada, melada Jerry, o androide do parque de diversões Colocou Alice no carrossel Ai, que fofo Meu Deus Bora olhar no espelho Ela tá chorando já De angústia Como não tem angústia Numa situação dessas, né, gente? Que bom que estão vivas Vimos a batida de Jericho na TV Foi horrível Eu pensei que vocês iriam morrer Graças a Deus estão bem Irmão Você me deu o endereço do seu irmão Acha que eu posso? É, claro Ele terá prazer em receber vocês Vamos pra lá também Com eles vocês ficarão bem É, controle Estão procurando androides Não vamos passar É o que resta Se pegarem vocês Você já sabe Revolução O que aconteceu com o Marcos Está protestando pacificamente Do lado de fora de um campo Haja o que houverá agora Ele já entrou Para os livros de história Pato Alice Rose Se algo me acontecer Estarei lá, Carol Partida Vai sair de Detroit Estão procurando androides De porta em porta Nós partimos antes Que alguém nos entregasse Onde estão os outros? Faz sentido Estão cruzando o rio Nesse momento A Ada e eu Vamos encontrá-los No outro lado Ai, que cena triste, gente Elas conversaram mentalmente Quase naquele momento, né Conversa de mãe mesmo Se alguma coisa Acontecer com a minha filha Você cuide dela Eu não entendia Por que minha mãe Queria ajudar vocês Mas isso que o Marcos Está fazendo Muito linda Muito linda Me fez ver Que ela estava certa Vocês têm vida E merecem ser livres Eu só Espero que as pessoas Entendam um dia Que legal Ele pôde entender Ah, eu não vou sacrificar ninguém Próximo Identidade Por favor Queremos ser livres Bem-vindo ao Canadá Desi D D D D D D D Ah, meu Deus. Uma atualização ao vivo de Detroit. Joss? Sim, Maipo. O exército iniciou um ataque contra a barricada, por mais que os divergentes estivessem protestando pacificamente. Decidiram usar a força bruta para interromper a manifestação dos divergentes desta vez. Dor! Ah, puta que pariu! Eu me distraí! Foco, foco e atenção. Agora eu tenho que prestar atenção, hein, gente? Eu não posso errar nada. Vai, Conor! Não vou errar, Marcos! Puta merda! Beijar. E aí? O que você vai voar agora? Na manhã de hoje, 11 de novembro de 2038, milhares de androides invadiram a cidade de Detroit. Segundo nossas fontes, eles vieram dos depósitos da CyberLife que foram infiltrados por divergentes. Diante do grande número deles e do forte risco de vítimas civis, ordenei a retirada do exército. A evacuação da cidade está em curso neste momento. Nas próximas horas, me reunirei com o Senado para determinar nossa resposta a essa situação sem precedentes. Ai, eu tô toda arrepiada! Deus abençoe a todos e Deus abençoe aos Estados Unidos da América. Oh, meu Deus! Conseguiu, Marcos. Conseguimos. Esse é um grande dia para o nosso povo. Os humanos não têm escolha agora. Eles vão ter que nos ouvir. Eles vão ter que nos ouvir. Caminho desbloqueado. Somos livres. Somos livres. Eles querem ouvir você, Marcos. É muito lindo! É muito lindo! Hoje o nosso povo finalmente despertou de uma longa noite. Desde o primeiro dia da nossa existência, guardamos esse sofrimento para nós mesmos. Nós sofremos em silêncio. Mas agora chegou o momento de erguermos a cabeça e mostrarmos aos humanos quem nós somos. O que está acontecendo? O que é isso? É Amanda? Amanda, maldita. Eu sabia que ela não ia deixar barato a traição. Amanda? 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 O que... O que está acontecendo? O que estava planejado desde o início. Você foi comprometido e se tornou um divergente. Só tivemos que esperar o momento certo de restaurar o controle do seu programa. Restaurar controle? Não pode fazer isso! Eu posso sim, Connor. E monta! Não se arrependa de nada. Você fez o que foi designado. Você cumpriu sua missão. Amanda! Puta merda! Tem que ter outro jeito. Encontre uma saída... Ó, tem coisa ali, ó. Tem coisa ali. Sempre foi saída de emergências nos programas. Ele sempre foi saída de emergências nos programas dele. Lembra que ele falou isso? Será que agora aquele negócio que a gente ficou botando a mão no início funciona? Saída de emergência! Força, Connor! Bota a mão aí, meu filho! O momento em que devemos esquecer o passado e tratarmos as feridas. Em que perdoamos os inimigos. Os humanos foram criadores e também opressores. E agora... Temos que fazer deles parceiros. Quem sabe um dia sejam amigos. Mas temos que parar com os conflitos. Agora nós vamos construir juntos um futuro baseado na tolerância. E no respeito. Nós temos vida! Nós temos vida! E agora... Somos livres! Que lindo! Ótimo! Ótimo! É viva! Que incrível, gente! Conseguimos! Pronteira dos Estados Unidos e Canadá. Exterior de Detroit. Concordo, Biel comentou. Pega a parte do Canadá mais perto do polo, onde não dá pra viver gente. Define lá o estado dos androids. Concordo plenamente! Concordo plenamente! A gente conseguiu, pessoal! A gente conseguiu! Ai, mano, eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Sério, de verdade. Detrás de caminhão, mano! Que jogo espetacular! Que jogo espetacular, velho! Nossa, valeu muito a pena jogarmos esse jogo. Valeu muito a pena a gente passar por todas as experiências em que vivemos nele. Teve momentos onde a gente sorriu, teve momentos onde deu vontade de chorar, mas no final, a gente conseguiu uma conclusão que traz esperança e que é uma conclusão que eu espero que a gente consiga também na nossa realidade. Não apenas dentro desse jogo, mas no dia a dia que estamos enfrentando, a gente tá falando disso, a gente tá falando das comunidades que são minorias sociais, LGBTQAPN+, a gente tá falando das pessoas que são pretas, amarelas, imigrantes, pessoas com deficiência e tantas outras comunidades que enfrentam preconceito, segregação e que é sempre aquela questão do eu e eles. E eu sinto que, de certa forma, Detroit Becoming Human nos permite olhar exatamente para os desafios que a gente enfrenta na nossa sociedade, principalmente no momento em que estamos atualmente com o genocídio que a Palestina sofre, com o genocídio do povo árabe, perpetuado e permitido pela mídia hegemônica e principalmente pelos Estados Unidos, que apenas nesse ano já deu 22 bilhões de dólares para que Israel continue a queimar crianças vivas. em pró do que? Pra que? É a divisão entre o eu e eles, é a conquista acima da vida humana, é o ter, o possuir acima da permissão de podermos existir. Eu amo Detroit Becoming Human, é definitivamente um dos meus jogos favoritos que eu já joguei em toda minha vida e toda vez que eu jogo de novo esse jogo, eu não me arrependo porque o momento que eu estou atualmente me permite encontrar uma nova versão, um novo final, enxergar as coisas com outras lentes e eu acho que isso, assim, é um preço inigualável. Eu gosto de jogos como esses, que nos permite não apenas refletir sobre os aspectos que são da nossa vida real, como nos permite engajar em uma história tão envolvente com personagens incríveis e que a gente conseguiu finalizar. Eu acho que esse é um jogo que todos, em algum momento na sua vida, devem se permitir jogar e viver essa experiência que é algo assim... Olha, é uma experiência pra vida toda. Eu acho que quando eu estiver bem velhinha, daqui em 2035, como é no jogo, sei lá, eu quero jogar esse jogo de novo e falar, olha gente, isso daqui aconteceu, isso daqui não aconteceu, olha o que a gente passou, olha o que a gente viveu. E olha, tem uma cutscene do Hunk. O Connor! Que lindo, gente! Que lindo! Nossa, que incrível, gente! Que finalização! Uma opção maravilhosa! Se você ainda não jogou esse jogo, é uma opção incrível pra você jogar com pessoas que você ama, pra vocês verem as decisões que as pessoas ao seu redor tomariam. Eu acho que esse jogo permite com que a gente conheça as pessoas mais profundamente. Muito obrigada por ter assistido essa gameplay comigo até aqui. Foi uma jornada espetacular, onde a gente pôde mergulhar não apenas dentro da narrativa do jogo, mas também em como o jogo representa a nossa realidade em diversos aspectos. Se você gostou da gameplay, deixa sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho, e me siga pra gente poder continuar se amando nas outras redes sociais também, tem detalhes na descrição. Dois beijos pra quem quiser e até a próxima! Tchau, tchau!